Música Preste muita atenção porque o que eu trago agora pra você é realmente uma oportunidade de negócio, um excelente investimento. Eu vou te falar do Lepac Residência, um projeto exclusivo da Vanguard, localizado num terreno de 23 mil metros quadrados e você vai morar literalmente dentro do Parque Bacacheria. A oportunidade de negócio porque, Gilson, a gente está na fase de pré-lançamento, primeira tabela, preços realmente diferenciados. Isso mesmo, Zúlio, são entradas a partir de R$ 5.900 e parcelas personalizadas. Facilidade pra você adquirir a sua unidade neste momento de pré-lançamento, são apartamentos de um, dois ou até mesmo três dormitórios. Três dormitórios, exatamente. Área de lazer com muitos itens, completa com piscina. Exatamente, piscina, churrasqueira, são mais de 20 itens de lazer. E lembrando, você vai morar literalmente dentro do Parque Bacacheria, no meio a muito verde, muita tranquilidade. Vale a pena você fazer a sua visita, conhecer de perto e, sem dúvida, vai fazer um excelente investimento. Pra mais informações, o endereço onde nós estamos, Gilson? Na rua Juvino do Rosário, 1790, que é a rápida do Santa Cândida, é o centro. Bem pertinho da van. Telefone pra mais informações. 4102-2000. Investimento, oportunidade de negócio pra você, Lepac Residência.